Oi pessoal, uma regulagem de embreagem do Kia Picanto Uma regulagem simples, simples, simples de tudo Aqui em cima há uma rosca O cabo aqui, tem uma rosca e tem uma porca Como é simples demais Vou levantar ela aqui, tá vendo? Até com o dedo assim eu rodo Eu rodo ela E a própria dava dela é o assentamento Que é uma arruela de borracha Ela senta legalzinho, travando a rosca Para não soltar É simples, rosca aí Abaixa ou aumenta a altura do pedaço da embreagem Mais um vídeo de Gleim Mecânico Um abraço, fica a dica